Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Cara, uma coisa que a gente tem que notar é que o Botafogo não é mais aquele Botafogo de 2020, né? Em 2020, em 2022, que era comandado por amadores. Hoje o Botafogo ainda não está no nível de investimento de alguns clubes do futebol brasileiro? Não está. Mas hoje o Botafogo pode ir no Santos, e é o caso desse título hoje, que saiu no GE, e falar, ó, eu vou querer levar o seu melhor zagueiro, que é o Joaquim. E isso mostra que quanto mais o Botafogo se profissionaliza, mais a gente vai brigar pelos campeonatos. Vai ganhar é outra coisa, porque no campeonato existem os detalhes. E às vezes o detalhe é o seguinte, não ter tirado o Diego Hernandes, ter colocado o Alexandre Barbosa no jogo contra o Bahia. E eu estou trazendo os detalhes negativos, mas também tem os detalhes positivos do Arthur Jorge, que fez ele vencer. Então, essa é a situação que a gente vive hoje, né? O Botafogo vive esse momento de falar assim, Santos, eu vou levar o seu melhor zagueiro. Quanto? 50 milhões eu pago. E negar também propostas de 30 milhões de reais, 35 milhões de reais para clubes brasileiros. Então, hoje o Botafogo vive um momento que é diferente do que a gente viveu. E essa é a notícia, né? O Joaquim está aí sendo interessado e o Botafogo vai colocar a carga pesada em cima deles. Abraço!